Olá a todos, eu me chamo Marcelo, Marcelo Heidemann, e sou o atual presidente do Núcleo Paraná-Santa Catarina para este bienio 2023-2024. Eu tenho a satisfação de ter comigo nessa função a professora Bianca Penteado, que é a vice-presidente, além disso, o professor Julián Garcia, que é o nosso secretário-geral, o Giancarlo Domingues, que é o nosso diretor financeiro, bem como o Ricardo Borne, que é o nosso diretor para eventos técnicos. Então, a gente começou nossa gestão no início desse ano de 2023, e temos agora esses dois anos pela frente, para ser possível, e vamos fazer o máximo para desempenhar um bom papel diante do Núcleo Paraná-Santa Catarina da BMS. Esse bienio, ele vai ser marcado por intensas atividades, desafiadoras, inclusive, e começando a falar sobre os eventos, nós temos, primeiramente, ainda nesse ano de 2023, de 22 a 25 de novembro, o 13º GeoSul, que é o Simpósio de Práticas de Engenharia Geotécnica da região sul do Brasil, que, neste ano, vai acontecer em Ponta Grossa, no Paraná, retornando à modalidade presencial, depois da última edição, que foi realizada 100% em modalidade remota. Então, esse é o nosso primeiro evento, ainda este ano. E já nos preparando para aquele que, com certeza, vai ser o nosso grande desafio, que é organizar o próximo Cobranseg, que acontece em 2024, aqui em Santa Catarina, na cidade de Balneário Camboriú. E missão essa, na qual nós estamos engendrando enormes esforços, para que nós possamos fazer um evento à altura do que é o Cobranseg, com um número sempre crescente de participantes, com uma programação, de fato, muito interessante, que consigamos repetir o absoluto sucesso que foi o último evento em Campinas. E, com certeza, esse vai ser o nosso grande desafio, pensando nos eventos que a BMS promove. Mas a BMS não se sustenta apenas com a realização dos eventos, embora eles sejam absolutamente fundamentais. A BMS é um grupo que congrega o conhecimento associado à mecânica dos solos, e é uma voz muito importante quando a gente lida com engenharia geotécnica no Brasil. E, nos últimos anos, até em função do que aconteceu, da pandemia, nós tivemos uma redução significativa no número de sócios, e é também uma das nossas missões agora nessa gestão, assim como tem sido nos últimos meses, tentar recuperar essas pessoas que, por N motivos, acabaram se afastando da BMS. É muito importante tê-los conosco, e, com certeza, estender a BMS, aqueles que nunca foram sócios da BMS, ou que pouco conhecem, com relação ao papel da BMS, como essa entidade que reúne pessoas, empresas, agentes interessados e preocupados com a engenharia geotécnica aqui no Brasil. Então, essa é uma das principais metas que nós temos, juntamente com os eventos. Para isso, a ideia é que a gente possa estar mais presente nas mídias sociais, que, querendo ou não, é uma forma de exposição muito importante, e nós precisamos de exposição positiva para trazer pessoas próximas e para se fazer conhecidas. Com uma normalidade das atividades, no sentido de atividades presenciais, reunindo pessoas, é uma ideia também, e nós com certeza faremos isso, retornar a alguns eventos, como, por exemplo, a palestra da professora Andréa de Minsk, que é realizada historicamente no Paraná, onde ela foi professora durante bastante tempo, e quem sabe tentar estender as apresentações da palestra Andréa de Minsk para Santa Catarina também, outras cidades do Paraná, seja lá como for, como vamos encaminhar essa questão. A palestra da Andréa de Minsk é interessante, porque ela sempre traz temas muito relevantes para a mecânica dos solos, e é proferida por mulheres geotécnicas, memória ao grande papel, às grandes, enormes contribuições que a professora Andréa fez para a engenharia geotécnica no Paraná, em Santa Catarina, no Brasil, como um todo. E a BMS, assim como tem sido feito já, como fora feito pela última gestão e como a atual gestão sinalizou na sua carta de intenções, a BMS é essa congregadora do conhecimento. Então, por meio de palestras, de cursos, de ações formativas, a ideia é que nós possamos atingir cada vez mais profissionais. Aqueles fortemente ligados já à engenharia geotécnica, que estudaram ao longo da sua carreira engenheiros, geólogos, engenharia geotécnica de uma forma um pouco mais intensa, mas também aquelas pessoas que lidam com isso de forma direta ou indiretamente, como, por exemplo, projetistas de obras de infraestrutura de forma geral, ou os corpos técnicos do governo dos estados, das prefeituras, das associações de município. São grupos que nós entendemos bastante suscetíveis à ação da BMS, junto com os quais a gente pode ter, imaginamos nós, boa contribuição, do ponto de vista técnico, e também é um local onde nós podemos buscar novos associados, pessoas próximas da BMS. E é essa a ideia, então nós temos esses dois eventos nos próximos dois anos, essa ação de remobilizar a comunidade geotécnica, as empresas que são, eram, ou as que ainda não são, associadas corporativas da BMS, e também aquelas pessoas físicas que já foram associadas, ou os que não foram associadas, e aí juntos as universidades, das empresas, para que se aproximem, para que façam parte da BMS, e ajudem na tomada de decisão. A BMS é muito importante nesse sentido, ela tem contribuição na produção de normas técnicas no Brasil, e é uma voz importante nesse sentido, então, quanto mais bem representada estiver a indústria da construção da engenharia geotécnica do Brasil, através da BMS, melhores serão as contribuições que a BMS pode fazer nesses fóruns também. Fica já o nosso convite a todos vocês, para que em novembro estejam em Ponta Grossa conosco, para participar desse evento, em breve a abertura da submissão de trabalhos técnicos para este evento, bem como, já na agenda de todos, em 2024, aqui em Santa Catarina, o próximo Cobransec. E aos associados da BMS, sobretudo aqueles do Núcleo Paraná-Santa Catarina, tenham nesta gestão, assim como tiveram nas outras, portas abertas para se propor, para sugerir, para apresentar demandas, para que sejam discutidas e para que a BMS possa ser, de fato, essa casa da engenharia geotécnica, onde as pessoas podem encontrar conhecimento, para onde elas podem trazer conhecimento e onde nós podemos discutir boas práticas dessa área da ciência, que é tão intrigante, tão fascinante, porque ainda tem muito por fazer, assim como outras, mas tem muito por fazer e impacta diretamente na nossa sociedade. Então, fica o convite a todos vocês para que este ano estejam conosco no Jossu e em 2024, no Cobransec. E aí Legenda Adriana Zanotto